O Jomar Lima, que tem fazenda lá no município de Barreirinhas, região dos Lençóis Maranhenses, nos procurou pedindo ajuda por causa de uma planta daninha que infestou seus pastos. É o gengibre branco. Ele disse que já aplicou até glifosato na área, mas não adiantou. A resposta com o craque, o engenheiro agrônomo Wagner Pires, aqui na tela. O Jomar, veja bem, os herbicidas que a gente tem disponível, principalmente para controle de folha larga, eles não têm no seu registro todas as invasoras que existem no Brasil. Porque, senão, o preço do registro ficaria absurdo e as empresas não conseguiriam pagar. Então, o que acontece? Elas soltam a recomendação para as principais invasoras, certo? O gengibre, eu acho que ele não está na bula. Tem um produto da Corteva, que ele é a base de três moléculas. O aminopiralide, o picloram e o fluoroxipir. Esse produto, o que é interessante você fazer? Entre em contato com o distribuidor da Corteva, aí no seu estado. Eles vão lá na sua propriedade, vão lá olhar, avaliar o produto e a sua praga e fazem um teste para ver se você pode aplicar. Eu tenho certeza, quase certeza, que esse produto vai funcionar, tá bom? Então, pode fazer o controle. Agora, a dosagem vai depender muito do estágio que está a sua invasora, tá bom? Se ela está grande, se ela está pequena, se ela está florescendo, aí é importante a presença do pessoal. Você levar uma foto, às vezes, para eles, tá? Falar com eles, receber a visita para ter uma recomendação em cima disso aí. Mas eu acredito que ele vai controlar aminopiralide, picloram e fluoroxipir. Ok? Grande abraço. Mourão, aquele abraço aí. Vamos continuar rodando pelo Brasil, Mourão. Mourão, aquele abraço aí.